A Moira acabou de ser anunciada oficialmente e nós já estamos tendo nossas primeiras gameplays sendo disponibilizadas na internet E é claro que tá todo mundo curioso pra saber se de fato ela é forte, se ela é fraca, como ela vai se comportar E a gente tá aqui pra falar disso mesmo E aí meu povo, quem fala é o Lion da Central E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas novas gameplays exclusivas diretas da BlizzCon Que a gente vai tá analisando hoje Então é o que acontece, essas gameplays são do canal Your Overwatch Eu vou tá dando agora o feedback deles e de outros canais do YouTube Já que a Central em si não estava na BlizzCon Então a gente agora vai falar o que esses outros criadores de conteúdo passaram Enquanto a gente analisa essas gameplays, beleza? Bem, a primeira coisa que a gente analisa é claro que é a cura e o dano básico que a Moira causa Pra você que não tá ciente, basicamente a cura dela funciona como uma arma da May Pense na cura dela como uma arma da May Então ela solta uma rajada de veneno, que no caso é uma cura pros seus aliados Então você precisa mirar com um tempo em mente Você tem que pensar como se fosse uma arma da May Que vai demorar um pouco até essa cura sair O mais importante é que essa cura é em área Então não é só uma questão de você acertar um único alvo A proposta da cura, a melhor maneira de você poder curar seus aliados É curar várias pessoas de uma única vez Se você estiver curando somente um único aliado Você não vai estar fazendo um trabalho tão bom quanto você poderia É isso basicamente o que o pessoal tá sentindo mais, o que o pessoal mais tá falando É o fato de que você precisa curar vários aliados Ao mesmo tempo enquanto usa o seu punho biótico Em contrapartida, o dano parece ser um pouco mais fácil de você acertar Mas causa menos dano Você deve pensar no dano dela, o punho biótico em questão de dano Como se fosse uma arma da simetra Você deve pensar que é como se fosse o desentupidor da rainha Viskar Só que o que acontece, de acordo com o pessoal Ela causa muito pouco dano Ela não causa o dano de uma simetra O alvo sim trava Mas ele não trava por uma distância muito grande Não é, por exemplo, você pode virar 90 graus com a simetra E continuar alocado no Genji Com a moira não é assim Você precisa estar num alvo mais travado Você precisa ter mais precisão pra poder acertar esse dano E mesmo assim, não é tanto dano assim Eles estão falando que é mais ou menos metade do dano da arma da simetra Então não vai pensando que você vai se jogar no meio dos inimigos E matar todo mundo Que nem a rainha dos preços baixos Que não vai ser mais ou menos assim Pelo menos esse tá sendo o feedback de que ela trava Sim, é fácil de acertar Mas não causa tanto dano quanto você pensa originalmente Fora isso, a gente tem as orbes, né? As orbes bióticas da moira Então ela pode lançar tanto uma orbe pra curar Quanto uma orbe pra causar dano Elas funcionam de forma semelhante A arma da simetra Só que ao invés de ser uma nuvem de cura Que nem é o punho biótico dela Ela funciona que nem o dano Ela trava automaticamente em qualquer alvo que está próximo da orbe Então se você lança uma orbe em um cômodo perto de aliados Ela vai se ligar a todos os aliados próximos E vai curar eles em uma certa quantidade Se você lança ela pra causar dano perto de inimigos Ela vai se ligar a vários inimigos ao mesmo tempo Pra causar dano neles Mas o que o pessoal tá falando muito em relação a essas orbes É que elas curam muito e dão pouco dano Aparentemente o máximo que ela consegue dar de dano É 250 ou 300 mais ou menos Ela tem um dano máximo que ela pode dar Então não é simplesmente lançar uma orbe biótica Pra causar dano no time inimigo E ficar spamando isso pensando que você vai causar dano Porque você vai acabar não causando tanto dano De acordo com o pessoal É melhor você lançar a orbe de cura Perto dos seus aliados E manter o seu papel de suporte Porque dano, dano mesmo Ela não tá causando tanto assim Aparentemente é um número fixo A gente ainda vai ter mais detalhes com o Jeff Ainda até o final da BlizzCon Então a gente fica na guarda pra saber Mas aparentemente a proposta original É você ficar curando Você vai também utilizar isso Pra carregar a sua cura Se você também não sabe A cura dela funciona o seguinte Você precisa causar um certo número de dano Nos personagens inimigos Pra carregar a sua barra de cura Então pensa como se fosse O combustível da Pharah Toda vez que você tá voando O combustível vai acabando E quando você para de voar Ele vai aumentando É a mesma coisa Só que pra ele aumentar Você precisa causar dano nos inimigos Então quando você não estiver curando A sua equipe Você vai precisar sim Causar um certo dano Seja com essa orb Que você vai lançar no time inimigo Pra causar dano Seja você mesmo Indo atrás de inimigos Pra causar dano E assim você ir liberando a cura Por isso que você vai precisar Administrar muito bem Os seus recursos E as suas habilidades Pra fazer o melhor uso dela Durante os campos de batalha Do Overwatch Fora isso Você também Tem o seu Desvanecer Que parece muito A habilidade Shift Do Reaper E lembra também Muito o Blink Da Tracer O que acontece Quando você ativa Essa habilidade Você se torna Totalmente invisível Pros inimigos E depois de Meio segundo Um segundo No Asma Você reaparece No local onde você se mexeu Então quando você ativa Essa habilidade Você fica Incrivelmente rápido Pode se mover rapidamente Durante esse um segundinho E aí você reaparece O que é legal Que você pode utilizar isso Tanto como uma habilidade De escape Pra quando por exemplo Tem um Winston Tem uma Pharah Atrás de você Querendo te matar Como também pra Ser uma habilidade ofensiva Então é uma ótima habilidade De mobilidade Ela é uma ótima habilidade De mobilidade Olha só o que eu falei Não se confunda E você pode utilizar isso Pra por exemplo Vamos supor Tem um soldado 76 na sua frente Você pode utilizar Essa habilidade Você vai se tornar invisível Ele não vai te ver E você Corre pra trás dele Então você De repente A Moria tá na sua frente E quando você se depara Ela basicamente Se teleportou Pra trás de você Ela ficou invisível E reapareceu atrás de você Você não conseguiu ver ela E ela te causou Um dano Que pode até te matar Então você pode utilizar A habilidade Desvanecer dela Tanto pra fugir Quanto pra andar Mais rapidamente Pelo mapa Quanto também Pra ser uma habilidade Ofensiva E se posicionar melhor No campo de batalha Pra causar um dano Pra talvez curar mais Pra talvez Matar um inimigo Você tem uma habilidade Incrível Que de fato É uma coisa que Sempre é preocupante Pros suportes Você quando tá jogando De suporte Acaba muitas vezes Ficando refém Da sua equipe Acaba ficando refém Dos seus colegas Te protegerem E com uma habilidade Dessas A Moria vai ter Muita mobilidade Vai ter um escape Fantástico E a gente vai ver Provavelmente Muitas plays legais Com essa habilidade Passando pra última Habilidade da Moria A gente tem a Suprema Que é a Coalescência Então ela solta Uma rajada gigante De cura E dano simultâneo Que ela pode Mirar E mudar A sua direção Enquanto ela anda Então ela pode andar Enquanto faz isso O que muitos Estão dizendo Em relação a essa Suprema É que Diferente do que a gente Pensa Ela não é tão forte Assim Então ela não cura Tanto quanto Por exemplo Você ficar apertando A sua cura básica Pelo punho Biótico E talvez A orb Biótica E ela também Não causa tanto dano Quanto você ficar perto Do inimigo Causando dano Com a sua habilidade De dano Ou a sua orb De dano O que ele quer dizer É Ela causa um dano E uma cura Moderada Mas não é Nem tão bom Pra dano Nem tão bom Pra cura A melhor maneira De você utilizar isso É você utilizar Os dois Ao mesmo tempo Como essa habilidade Atravessa escudos E outras barreiras Inimigas Eles estão falando Que é melhor A gente esperar O momento certo De uma forma Que a gente possa Tanto curar Quanto causar dano Nas duas equipes Tanto na sua Quanto na inimiga Então Se você por exemplo Tá sendo lutado Por uma fara Às vezes Talvez não compensa Você lutar Pra curar O seu time aliado Às vezes Compensa mais Você esperar Curar Da maneira que dá E se não der Pra curar Todo mundo E todo mundo Morrer É melhor você Esperar a próxima TF Pra poder Estar Num momento Melhor É isso que o pessoal Tá falando Que pode parecer Incrivelmente forte Essa habilidade Suprema No momento Mas ela não é Tão forte assim Ela não dura Tanto tempo O alcance Não é tão grande Assim E ela é mais útil Quando você está Fazendo um pouco Dos dois Quando você está Tanto causando dano Quanto você está Curando a sua equipe Então a melhor maneira De utilizar ela É esperar o momento Certo Pra curar E causar o dano Da melhor maneira Possível Da maneira mais Eficiente possível É claro Que a gente ainda Tem que esperar Pra poder ter Esse herói Aqui nos servidores Oficiais Do Overwatch Claro que Como o Jeff já falou Ela primeiramente Vai estar disponível No RPT O reino público De testes Ele ainda não deu Datas Mas provavelmente Vai ser alguns dias Após o término Da BlizzCon Então fica de olho Pra gente trazer Em breve Uma gameplay Em mãos mesmo Da Moira Aqui na central E a gente Vai poder falar Com certeza Como que de fato Ela vai se comportar Quando está No servidor Do Overwatch Quando a gente tiver Todas as compras Quando a gente tiver Mudanças no personagem Que provavelmente Ela vai sofrer um buff Ou um nerf Quando ela estiver entrando E aí a gente Vai ter certeza Se de fato Ela é tão eficiente Quanto parece Ou se ela vai precisar Ainda de uma mudança Pra ela entrar Forte no meta Enfim meu povo Espero que vocês Tenham gostado Pra mais de Overwatch É só se inscrever Na central E pra mais do Conteúdo da Moira É só checar outros vídeos Aqui da central Overwatch Brasil Galera que foi o Lion Muito obrigado pela sua atenção E até mais Obrigado